Em relação ao Cucujães, o projeto empreitado está em curso e, portanto, esperemos que termine dentro dos prazos previstos. Em relação ao posto de Cesar, houve uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e vai ser assinado um contrato interadministrativo para a reabilitação do respectivo posto da GNR e, portanto, diria que estas duas questões que têm sido focadas ficarão resolvidas.